Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia em consultoria e hoje eu quero falar com você sobre quem pode atuar como consultor de alimentos. Esse é um assunto bem objetivo, bem específico, mas muita gente tem dúvidas sobre isso, tem muita gente nova também chegando aqui no meu Instagram e que tem interesse na consultoria de alimentos, mas não sabe quais são suas atribuições, se pode atuar ou não, o que tem que fazer para saber, como se informar a respeito disso para poder atuar do jeito certo, tá? Então fica comigo até o final e se você tiver alguma dúvida sobre isso, já deixa aqui nos comentários. Me conta também de onde você é, quero saber de que região que você está vivendo, quero saber aonde o nosso meio-dia em consultoria está chegando, me conta aqui, tá? Você já almoçou? Nós estamos aqui bem no seu intervalo do dia do almoço, eu ainda não almocei, não sei se você almoçou, me conta aqui. Se você já almoçou também. Olha lá, Juju, Poesias, Catiane, Tami, Maria, Vanessa, Emanuele, Ná, Nutricamo, Samuel, Raíssa, Yasmin, Adina, Lá, Graziella, Adina de Porto Seguro, que delícia. Valência, Valesca, Renilton, Prates, Nutri, Dani, Analu, Ariane, são todos muito bem-vindas, muito bem-vindas ao nosso meio-dia em consultoria. Bom, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto então? Então, Maiara, você sempre me pergunta assim, né, Maiara, eu posso atuar? Eu sou da área X, Y, Z, me formei nisso, aquilo, a outro, eu tenho pós nisso, pós daquilo, posso atuar, não posso? Ai, tenho anos de experiência em tal área, posso atuar? Então vamos entender como que isso funciona, tá? A consultoria de alimentos, tá? Ela requer do profissional, então, uma formação na área de alimentos, certo? Não estou falando de qualquer outro tipo de consultoria, eu estou falando da consultoria de alimentos. No profissional que tem um conhecimento, uma formação que te dá atribuição pra atuar em restaurantes, lanchonetes, padarias, né, o serviço de alimentação de uma forma geral e indústrias de alimentos, pra quem tem interesse, para a consultoria, que é uma prestação de serviço que o profissional da área de alimentos oferece pros seus clientes com o objetivo de trazer melhorias, adequações e atendimento à fiscalização sanitária. Então, para ser um consultor de alimentos, sim, você precisa ter uma formação na área de alimentos que vai te dar essa atribuição, tá? E quem que me diz, Maiara, se eu tenho atribuição ou não pra ser um consultor de alimentos? O seu conselho, certo? Então, se você é uma nutricionista, uma engenharia de alimentos, uma tecnóloga, uma cientista e outras formações relacionadas à área de alimentos, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com o seu conselho pra saber quais são as suas atribuições. E não só pra consultoria, gente, pra qualquer área que você pense atuar algum dia. Vamos supor que surge uma oportunidade. Mas será que eu posso, com a minha formação, eu posso fazer isso ou aquilo? Eu posso ser responsável técnico de um local? Eu posso assumir a gestão de um local? Eu posso assumir esse cargo ou aquele cargo? Quem vai te dizer o seu conselho? Não sou eu. Não é a sua colega. Não é a sua amiga. Não é a sua vizinha. É o seu conselho. Ele vai analisar a sua grade curricular, de repente você fez pós, de repente você fez algum curso que te dá, então, essa possibilidade. É o seu conselho que vai analisar o seu caso, tá? Então, entre em contato com o seu conselho por telefone, por e-mail, vá até o escritório deles. Enfim, fale com o seu conselho que eles vão saber te orientar. Maiara, mas eu não tenho registro no conselho. Eu posso falar que o conselho mesmo assim pode, porque o seu conselho, o conselho da sua formação, ele tá aqui justamente pra tirar as dúvidas dos profissionais da área, né? Então, se eu sou uma profissional da área de alimentos, tenho um conselho e mesmo não estando pagando a anuidade do conselho, eu posso tirar minhas dúvidas com ele. Eu posso esclarecer isso com eles, tá? Eles estão ali pra te orientar, pra te direcionar, tá? Então, é o seu conselho que vai entender a sua formação, suas especializações, se você tiver, né? E, baseado nisso, entender se você é um profissional que tem o conhecimento necessário pra assumir essa função ou não, tá? Então, acho muito interessante que você se informe nas fontes certas. Não é comigo e não é com nenhum colega, tá? É realmente aí com o seu conselho. E aí, o seu conselho vai te orientar, vai te dizer, ó, nessa área, de repente, você não pode, mas isso, 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 você pode fazer, né? Você, de repente, não pode assumir uma responsabilidade técnica, mas você pode fazer isso, 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 entende? Então, o seu conselho que vai te dar os caminhos pra que lá na frente você não sofra nenhum transtorno a respeito disso, porque não se informou, porque não buscou o conhecimento, a orientação certa, tá? Os profissionais da área de alimentos, como nutricionista, engenheiro, tecnólogo, cientista, a gente já sabe, né? Já tem esse conhecimento de que podem atuar, que tem essa atribuição. Mas, de repente, você tem uma outra formação que tem relação com alimentos e você não sabe, tem dúvida. Muita gente pergunta se eu sou engenheiro agrônomo, eu sou biólogo, biomédico, eu posso? Aí você tem que ver com o seu conselho, né? O seu conselho que vai te dizer se você pode e em que áreas você pode, né? Dentro dessa formação, qual que é a área que você tem essa atribuição, né? Dentro dessa, da consultoria ou da área de alimentos, quais são suas atribuições, né? Porque, de repente, você é formado numa área que se aproxima da área de alimentos, mas não é especificamente de alimentos ainda. Então, você tem até uma atribuição, mas não como um outro profissional. Você tem alguns limites pra atuar. Então, é isso que você tem que saber. Dentro das suas atribuições, o que te é permitido e o que não é. Pra que você possa, então, atuar conforme o seu conselho determina. Tá bom? Então, essa orientação eu tô trazendo pra vocês. Por quê? Porque gera muitas dúvidas. Vocês me mandam muitas mensagens a respeito disso. Vocês querem que eu diga pra vocês, né? Se você pode ou não. E não sou eu a pessoa que vai te dizer. É o seu conselho, de fato. É o seu conselho que vai te orientar. Não vai só te dizer se você pode ou se você não pode. Ele vai te orientar o que você pode ou não fazer. Em cada área que você possui a atribuição. Tá? Então, eu sei que às vezes vocês querem umas respostas prontas de mim. Eu percebo disso. Ai, Maiara, eu queria muito que você tivesse me estraído isso. Mas não sou eu o órgão ou a pessoa que tem essa autoridade pra te dizer o que você pode ou não fazer. Entende? Então, é o seu conselho mesmo. Eu tô te mostrando o caminho. O meu papel aqui é, se eu não posso te responder, é te mostrar quem pode te orientar. É te direcionar pra que esse profissional te oriente, te mostre as possibilidades. Porque é ele que tem essa autoridade. Tá bom? Então, dentro das áreas de atuação, né? Dentro das formações, aliás, de alimentos, que existe um registro, existe um conselho, se informe pra saber quais são suas atribuições, em que áreas você pode atuar, pra que você atue certinho aí dentro das suas atribuições. Tá? Alguma dúvida, gente? Sobre isso, ou outro assunto, sobre conselho de uma forma geral? Deixa eu ver aqui. Quais documentos um estabelecimento de produção e venda de salgadinhos precisa? Daniela, né? Daniela, você tem que seguir as legislações de indústrias de alimentos, tá? Uma indústria, ela vai precisar de manual, vai precisar de povos, vai precisar de planilhas, mas pode ser que a vigilância da sua cidade exija outros documentos, né? Falando de boas práticas de vigilância sanitária, são esses, mas também tem alvará, tem auto de vistoria do corpo de bombeiros, tem PPRA e PCMSO. Então, assim, tem muitas documentações que são importantes pras indústrias também, mas é legal que a vigilância sanitária da sua cidade te oriente e te diga, né, o que é cobrado aí na sua cidade, pra que você possa se adequar certinho, tá? Exatamente com aquilo que vai ser cobrado aí do seu cliente na sua cidade. Estabelecimentos como padaria, supermercado e açougue. Tem que ter RT? Qual é a legislação? Padaria, supermercado e o açougue também vão seguir a RDC 216, que é a nossa legislação federal. Você precisa verificar, Camila, se na sua cidade a responsabilidade técnica é obrigatória, porque ela não é obrigatória por tipo de estabelecimento, tá, gente? Isso não existe. Ah, então padaria e supermercado não é, não. É a sua vigilância da sua cidade que determina se ela exige ali na sua região, no seu município, RT ou não. A nossa legislação federal não exige responsável técnico, mas pode ser que no seu município, especificamente, ele seja obrigatório. Então, você tem que se informar se na sua cidade o RT é obrigatório, em quais estabelecimentos ele é obrigatório. E verificar também quais são as legislações que a vista da sua cidade segue, porque aí você vai seguir essas legislações também, tá? Mas não existe uma legislação a nível federal exigindo RT para nenhum tipo de estabelecimento, certo? A RDC 216, que é a nossa legislação federal, não exige RT. Então, você tem que se informar se é na sua cidade ou no seu estado. O RT é obrigatório, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Espero ter esclarecido, né, essa questão de posso ou não atuar como consultor, qual o caminho que você tem que seguir para se informar, tá, sobre esse assunto. E a gente se vê amanhã aqui no nosso Meio Dia Consultoria também. Até lá!